Xangai vai proibir que as famílias que vivem em cidades tenham mais de um cachorro. A lei vai entrar em vigor no próximo dia 15 de maio com o objetivo de controlar o crescimento excessivo da população canina. As autoridades estimam que existam mais de 800 mil animais de estimação em Xangai, apesar de que só uma quarta parte deles esteja registrada. As denúncias por mordidas de cachorro não registrados passaram dos 100 mil casos em 2006 para os mais de 140 mil em 2009. Enquanto a nova lei não entra em vigor, o governo local proibiu a posse de cães de caça e congelou os pedidos de licença. O caso de Xangai não é o primeiro. Outras cidades da China já adotaram a conhecida como política de cachorro único.